Subiu, não, vinheta, pararara Aqui não sumiu nada, vamos começar o jogo por favor Não, não tem jornal, não Tem jornal nenhum, tá 0x0 Eu não sei de nada, vamos começar o jogo por favor Zé Roberto Alexandre Alexandre, Zé Roberto, escudeiro Um grande jogador Vamos lá Marcelo, Marcelo Marcelo, Marcelo Vamos ver o que vai acontecer Tá aí o João Paulo Nossa, não, bateu Olha o João Paulo aí Vamos ver o que vai acontecer aí O número 6 é o Diego Aguirre Parece mais o Diego Aguirre do que o Roger, o Caprone É o Diego Aguirre Olha o Diego Aguirre aí Diego Aguirre João Paulo Olha o Rodrigo Guerreiro Tá chorando Para Rodrigo, para Olha o João Kleber no gol aí, o João Kleber tá jogando Olha o Bruno, concentra aí Bruno Vem, vem, vem Sozinho Olha o Puskas Dom Pedro Dom Pedro Pedro Dom Pedro Dom Pedro Bolão Vamos Bolão Coisa horrorosa Garrido Devona guerra Pegou Boa Sérgio Boa Sérgio Deixa ele aqui em cá Deixa ele aqui em cá Caiu o Diego Aguirre Daqui a pouco vem o Gilson Ricardo Daqui a pouco vem o Capitão Zeca O Rogério Sérgio O Gonçalves A escolinha do Professor Dourado Olha a jogada João Klebe João Klebe João Klebe é a figura E aí Geraldo, o João Klebe continua agitado E aí Fernandão O que você acha do João Klebe no gol ali Olha o Fernandão do teu lado aí Geraldo O Fernandão tá bichado Não, o Fernandão vai comentar o jogo O Fernandão tá pensando O que vai falar sobre o João Klebe Mas então Geraldo O Fernandão é um zécio importante do teu time né Geraldo É É aquele cara que tem moral de campeão mundial pelo Internacional de Porto Alegre Ajudou o Inter a ganhar o Mundial em 2006 Em cima do Barcelona Ó o Garrido, ele é perigoso Ô Bruno Alexandre Agora não veio ninguém Ninguém apareceu até agora Nem Capitão Zeca Vira o jogo Vira Vira Nem o Schwarzenegger Principalmente o Schwarzenegger Se o Schwarzenegger não chega De óculos escuros Porra Com aquela cara de malvado E com aquela pasta cheia de informações da Casa Branca Aí eu vou estranhar Mas o Capitão Zeca Gilson Ricardo Gonçalves José Dourado Longério Senna A Escolinha do Professor Dourado Escolinha do Professor Dourado E outros É É uma, podemos dizer O que é uma, podemos dizer Situação que papai do céu Define se eles de um ano aparecer Vamos lá gente, vamos lá Acabou de aparecer o homem Eu falei no homem, o homem apareceu Ô Puga Vamos ver o que vai acontecer Senta João Senta João Deita a cabeça Senta e dei Vamos Romulo Acerta essa cor Que legal Acabou de aparecer um cara Olha o Escudeiro Olha o Escudeiro Vamos ver Depende de papai do céu Papai do céu que sabe Eu não posso falar nada Eu não posso dizer nada Só Deus sabe Escudeiro tem jogado bem Tem feito excelentes atuações É um grande jogador Tem feito excelentes partidas aí O jogador argentino Escudeiro Bate, bate Puga O gol não quer sair O gol não quer sair O gol não quer sair Vota Bruno Vota Bruno Vamos ver o que vai acontecer Ah Bredão Não, não adianta Não faz isso não Deixa assim Zé Zé Isso Nas costas Nas costas Fica aí Bruno Fica aí Bruno Vamos ver o que vai acontecer aí Parou, parou, parou 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 não Juiz que para Caralho Está parado Alguém se machucou Calma 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 Vida que segue Tira, tira Aí o Diego Aguirre Diego Aguirre perdeu a bola Aí o Suqueira O Donald Trump tá marcando ele Boa bola Aí o Alexandre, esse cara é o maior cobrador de volta De todos os tempos do Marista Um excelente jogador Vai Paladino Que coisa hein Paladino Tá bom, claro Lança, lança Mandou seguir, eu não posso falar nada O VAR, o VAR, você não é o VAR não? Você não é o VAR O VAR, o VAR entra no YouTube O YouTube é o VAR O YouTube é... Está aqui uma semana? Não, terça-feira Terça-feira sem falta Antes do Jornal Nacional Pode ter certeza, pode ter certeza Não vou esquecer Agora eu vou estar no computador bem mais rápido Terça-feira a gente resolve Ai meu Deus Vamos ver o que vai acontecer aí Olha a jogada Olha o gol de cabeça Gol da Rússia Marcelo Amorim Gol da Rússia A Rússia sai na frente Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Daqui a pouco voltamos com o melhor futebol do mundo Voltamos já hein Tchau Obrigado.